Mura Vanduni Shane Music Production Dizes que o problema é só um Tentas me esquecer mas o mambo dá pum Eu sei que não é verdade Eu pra ti já não volto Vais continuar a ver fumo Ela foi mais importante Pra ti Agora que eu tô no lume Teus erros só agora e tu as tomas E eu já não volto Sempre prometes não cumpres Eu sei que não vais mudar Sei que não vais mudar Não Não vou voltar Nem que andes na linha Não serei tua rainha Mostrasta que outra pode governar Não vou voltar Pra que eu confiar eu sei que vós és Dizes que foi tua alegria Mas que a hipocrisia Tu achas que eu vou acreditar Acreditar Desta uma da playa Eu vou fingir que sou cega Porque para ti já não quero olhar Eres a minha harmonia Eres a minha harmonia Eres a minha harmonia Para que eu confiar eu sei que vós és Te amar Te amar foi o pior dos absurdos Não confio Tu vai sempre estragar tudo Não vou voltar Não vou voltar Nem que andas na linha Não serei tua rainha Não serei tua rainha Mostrasta que outra pode governar Não vou voltar Não vou voltar Por que andas na linha Não serei tua rainha Pra que confiar eu sei que vós és Ei, ei, ei Oh, 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 oh Torca! 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 Torca!